Para fechar o NT Vale de hoje, a gente traz música boa para você que é nosso telespectador. Você já deve com certeza ter ouvido falar na harpa, mas e a harpa paraguaia? Já ouviu falar? Para a gente conhecer um pouco melhor esse instrumento, a gente está aqui hoje com o Gil Burdon. Há 20 anos ele toca esse instrumento, a harpa paraguaia. Gil, obrigado pela presença aqui no NT Vale. E eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Agora, qual é a diferença dessa harpa aqui, que é a harpa paraguaia? Eu estou vendo que ela é toda feita de madeira para a harpa convencional, a harpa clássica que se chama, né? A diferença é grande. A diferença é que essa harpa paraguaia é uma harpa de recursos bastante limitado. Ela não tem bemol, não tem sustenido, não tem menor a mesma tonalidade. Então, uma pessoa para tocar essa harpa precisa ter muito espírito de criatividade e improviso. Tá certo. Mas ela também é mais fácil de você levar de um lugar para outro do que a harpa clássica, que é bem maior também, né? Ah, com certeza. A harpa clássica é uma harpa qualificada mais para acompanhamento, em orquestra, e ela é de metal. Ela tem outro som, apesar de ter todos os recursos, mas o som dela é muito próximo do piano. Não é como a harpa paraguaia, que já é o próprio som dela cristalizado. Tá certo. E hoje serve para músicas mais populares também, né? Com certeza. Músicas raízes, músicas sertanejas, músicas fronteiriças, ela é um instrumento, assim, bastante universal, assim, apesar do seu limite de recursos. Ah, certo. Agora quem está em casa ouviu falando harpa paraguaia. Então, deve estar imaginando. Essa harpa aí deve ter nascido no nosso país vizinho aqui, o Paraguai. É isso mesmo, Gil? Não, não é. Ela ganhou esse nome por ela ter sido muito bem aceita no Paraguai, então, de cada esquina se via uma harpa lá e ela acabou pegando esse apelido. Mas o nome dela verdadeiro é Harpa Índia. Harpa Índia. Tá certo, então. Bom, para você que está conhecendo esse instrumento, agora a gente vai terminar tocando algumas músicas aqui. Mas o Gil tem um contato, né, Gil? Quem quiser falar contigo, qual é o meu telefone? Ah, sim. Opa. O meu telefone é 9621-6875. Repete de novo, pessoal, lembrar. 9621-6875. Tá certo, então. Então a gente vai fechar o NT Vale de hoje com essa música chamada Xalana. Talvez você já deve ter ouvido falar nesse tipo de embarcação, que é uma embarcação pequenininha, comum da região do Pantanal, também da Amazônia. O Gil vai arrumando o instrumento dele aqui para tocar e a gente terminar o NT Vale de hoje com essa música. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. Gil, é com você. Obrigado. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. A gente volta amanhã às 7h30 da noite com mais notícias da região. Amém.